E aí família, MC Telão na voz, original É verdade, MC Mike, interior paulista, moleque Prévia, a essência da vida, aguarde Sabe por quê? Quero o quê? Quero o quê? Quer se divertir Achar uma maneira em que se agarre no cifrão Não, é com o playboy E também não é com o ladrão Com um neck-chock de molas no pé Você se impressionou com o nosso cordão É luxuosa Picadilha de ostentação É os menor que tá folgando Sendo atração na ocasião Colete da ocre, tocada medusa Proporcionando um jogo de sedução Entrou na balada, avistou o bonde Ganhou que a grife da cabeça as peças Nós não simpatiza, mas é que a humildade Sempre será A essência da vida, a novinha Avistou nós passando O ronco da minha rio Fez com que você mudasse alguns planos Viajou de arte Pro litoral Na capital Tá de honda E status é 100% original Olha só como tá Amanizada Tá se complicando Tenta nos derrubar E sempre que pode Tá clonando meu bonde É um certo sabor Para bandida e para nifeto Toque diferente O que é nosso Sempre esteve traçado É que a nossa meta É sempre fazer a sua mente Sabe por que? Vou te dizer Ela diz que ousadia É a nana santa Fé, princesa, quer ser tratada como uma mulher Ela supõe um rolê no camaro amarelo Eu digo simplesmente, abra a porta do castelo Ela diz que ousadia é andar na Santa Fé Princesa, quer ser tratada como uma mulher Ela supõe um rolê no camaro amarelo Eu digo, você é a minha dama Está aberta a porta do castelo Ela diz que ousadia é andar na Santa Fé Princesa, quer ser tratada como uma mulher Ela supõe um rolê no camaro amarelo Eu digo simplesmente, abra a porta do castelo Ela diz que ousadia é andar na Santa Fé Princesa, quer ser tratada como uma mulher Ela supõe um rolê no camaro amarelo Eu digo, você é a minha dama Está aberta a porta do castelo Os humilhados serão exaltados Tá ligado?